Livro Conectados Língua Portuguesa Capítulo 2 Festa na Cidade Você já viu algum cartaz anunciando uma festa? Esse anúncio pode ser considerado um convite? Observe esse cartaz e acompanhe a leitura do texto com o professor. Trigésima Sexta Festa Flores e Morangos Atibaia 2 a 25 de setembro 2016 Sexta a sábado e nos dias 7 e 8 Das 9 às 18 horas E aqui tem o contato, o telefone 0800-555-979 Parque Municipal Edmundos Anuni Avenida Horácio Neto 1030 Atibaia, São Paulo Aqui do lado tem também o WhatsApp E tem também o e-mail Então, esse gênero textual é um cartaz Nesse caso, ele está convidando as pessoas para a festa das flores e morangos Então, é também uma forma de convite Aqui na página 127 Esse cartaz é um convite para a festa Está convidando para a festa Flores e morangos Observe que eu estou escrevendo com inicial maiúscula Porque é o nome da festa Flores e morangos Flores e morangos é o nome da festa Por isso eu tenho que escrever com letra maiúscula Quem convida para a festa Flores e Morangos Quem está convidando é a prefeitura É uma festa organizada pela prefeitura Lá no final fala Parque Municipal é de Mundos Anuni E tem também o nome da cidade Atibaia Por que o convite foi publicado em um cartaz? A gente sabe que os cartazes Eles ficam nos locais públicos Onde as pessoas passam Então, é mais fácil Que elas vejam o cartaz Porque é um lugar onde passam muitas pessoas Então, o cartaz é uma maneira de convidar as pessoas Várias pessoas de uma única vez Sem precisar mandar o convite Para a casa das pessoas Circule no convite O horário da festa O horário da festa está aqui no cartaz Das nove da manhã às seis da noite Observe Entre os dias 2 e 25 de setembro A festa acontecerá nos seguintes dias da semana De sexta a domingo Isso significa que nesse período haverá festa Se é de sexta a domingo Então, vai entrar a sexta O sábado E o domingo Quando diz A Quer dizer que o que está no meio Que no caso é o sábado Ele também entra Sexta Sábado Domingo Então, essa festa acontecerá Na sexta No sábado E no domingo A quem o convite é destinado? Nesse convite Ele está sendo destinado para quem? Bom, qualquer pessoa, né? Que passar no local público Onde ele estiver lá As pessoas vão ver Então, qualquer pessoa pode ir É uma festa aberta para todo mundo Essa festa pode acontecer em qualquer época do ano? Será que pode? Se a festa é de flores e morangos Então, ela não pode acontecer em qualquer época, né? Tem que ser na época da colheita Das flores e dos morangos Então, vai ter uma época no ano Que vai dar para fazer essa festa E vai ter outra época Que não vai dar Você vai fazer uma pesquisa Para descobrir na sua cidade Se na sua cidade Acontecem festas Em praças Ou em outros espaços públicos Qual é a festa Que acontece na nossa cidade? Será que tem alguma festa Que acontece na praça? Em algum local público? Né? A gente sabe de uma festa Que tem aqui Todo ano Né? É uma festa Que acontece na igreja E ela é pública, né? Para todos que quiserem ir Se vocês conhecerem outras festas Aí vocês podem também Falar sobre ela Qual o motivo da festa? Onde e quando ela acontece? E quem são os convidados? Você vai fazer essa pesquisa Com essas três perguntinhas Certo? Pensar numa festa Que acontece na nossa cidade Que acontece todo ano Porque ela acontece Onde e quando? Quando aqui se refere A data Em que data? Onde é o lugar? Em que lugar? E quem são as pessoas Que são convidadas? Você vai responder Essas três perguntas No seu caderno Certo? Depois conte aos colegas O que você descobriu Cobriu Onde é o lugar? Onde é o lugar? Onde é o lugar? Onde é o lugar? Onde é o lugar?